4 horas da manhã A casa já está fechando E pra onde é que eu vou? Por que foi me dar esse rolo? Cadê o meu amor? Te busco nas doses finais Em goles de certezas Escrevo seu nome no copo Suado sobre a mesa O sol já começa a surgir E ainda me perco Na esperança que você virá Cadê você que amo tanto? Não transforme o riso meu em pranto Vem provar de novo o sabor de mim Telefone, toca e te chama Você não atende, aumenta o drama Onde foi, com quem, existe outro enfim Tô que tô só o pó Vem me fazer feliz Mais uma vez só Ainda estou aqui Te busco nas doses finais Em goles de certezas Escrevo seu nome no copo Suado sobre a mesa Suado sobre a mesa Sol já começa a surgir E ainda me perco Na esperança que você virá Cadê você que amo tanto? Cadê você que amo tanto? Não transforme o riso meu em pranto Vem provar de novo o sabor de mim Telefone, toca e te chama Você não atende, aumenta o drama Onde foi, com quem, existe outro enfim Tô que tô só o pó Vem me fazer feliz Mais uma vez só Ainda estou aqui Tô que tô só o pó Vem me fazer feliz Mais uma vez só Ainda estou aqui